Olá, c'est PPJ, Paola, Pauvoa e Jair, e derrière nós, chef Jules e chef Leo. Ça, c'est que a joué na, ça vem do Nord, do Brasil. Ça, c'est parti. 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 Comme dans le cochon. Exactement. Il avait pas envie de parler. Il y a beaucoup de personnes. C'est parti. J'ai déjà fait ça. Não, não é! Como ele foi a frase? O que fazemos os braços sobre o coxão. É normal, as suí. Não era nem uma blanda de cul! Mas, no mais, em um jeito, de ser mais outro, se socializa, se eu me senti... Veio o orgulho de foc! Eu sou apenas um pouco mais eu estou um destraçado. Cara, já está grave em estressada. Ei, não estava muito nessa. Na primeira vez, então ela estava como isso. Ei, isso está amando. Parei, não é não o nosso chão. Mas por exemplo, a chão foi muito legal. Ah, mas obrigada. T percentual. É uma boa boa música para fazer. É um bom momento. Você escuta de música quando você cozinha? Sim. Tudo o tempo. Você escuta o quê? Um pouco pouco. Ah, sim? É uma coisa que você escuta tudo. É tudo. É uma serva brasileira que faz todo o tempo. É o que é o Festa-Festocina? É tudo o sentido. É um bombo de fãs tudo o tempo. É muito bom. É possível ter um verão? Há e o? Não vai, não vai, não vai. Há e pedo. Há e pedo com você para logo. Há, há. Há. Há, Téres. Há. Gêrem. Há, porque faz muito. Há e vovê? Há, você acaba fazendo a música em morir? Há. Há, em taizenão. Em taizenão? Há, vai. Há, que a gente邦, gente. Há, quem você quer? É muito bom. Há, vai. Há, porque a gente que temificado que você está fazendo a música. Eu acho que há um verdadeiro entre a música e a cozinha. A cada vez, a gente se fala. Os vocabulários utilizados são muito similares. Às vezes, há coisas gras, coisas legais... A panfile também. Algo de aéreo. É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. É muito bom. 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 É um fruto, não? É. É. Vamos falar. Vamos falar. É. A cajuína, a jogada. É. É. Eu vou fazer um tatuagem do cajou. É muito succinct. Eu vou explicar. É uma pêche. Quando eu fiz o Brasil, todo mundo dizia que era cajouinho, muito lindo, super cute. E na França, eu não tinha realizado, mas ninguém conhece. Tu penses a qual? Um poivrão. Um poivrão. Olha, isso vai pousvar na fra. A terra, a da cajou, ela. Ela tem confus. É colocado sempre assim como isso. Porque no Brasil, são usadas porhar a comida. Tem uma chapa. Então, são empanadas. Sim, não é empanadas. Tem uma chapa que você usa por esperando. É super mais Tanto é bom. É bacão. Mas você não pode comer como isso? Sim, você pode comer como isso. Só que a noix de cajou, você não pode comer como isso, porque é toxico. Mas como esse tatuagem de gros poivrons para os franceses... O poivron retornado. Vamos fazer uma canção em lien com o cajuna. No momento, vamos explicar, vamos descobrir algo. Depois, isso é metáforo, etc. Isso conta a história do Brasil, mas... Para mim, é uma missão completa. Pelo menos, as pessoas podem entender. Eu acho que vamos colocar uma foto do tatuagem. Para que as pessoas compreendem. Para explicar, pode ser essa? A pochete do single, talvez? Bem, é já isso. É um cara que fez uma animação 3D. Mais eu vi o orange. Olha!